Olha, estamos chegando aqui na Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas, onde aconteceu mais um acidente de trânsito. É quase esquina aqui com a Avenida Norte Sul. O que nós percebemos é que conforme informações de testemunhas, o condutor deste veículo, com placas de ponta porã, estava estacionado quando então foi sair e atingiu o motociclista. A moto foi parar debaixo do veículo e o motociclista José Luiz foi atendido no local pelos militares do Corpo de Bombeiros. Ele teve uma suspeita de fratura na região do joelho esquerdo, que após uma análise com raio-x, para poder comprovar essa lesão. Mas foi uma lesão leve, aparentemente, devido ao acidente. O condutor do veículo não quis gravar a entrevista. E nessa circunstância, como derramou combustível aqui no local, os militares do Corpo de Bombeiros precisaram jogar água para evitar outro acidente, para evitar um incêndio ou até uma explosão. Quer dizer, mais um acidente, mais um motociclista vítima do trânsito aqui de Campo Grande.